Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos abrir nosso livro de geografia na página 69. No número 1, era para nós desenharmos a nossa sala de aula, colocando o que existe nela, tá bom? No local correto. Então, é desenho pessoal, cada um fará o seu. Tinha melhor desenho aí para vocês terem uma ideia, tá? No número 2, em relação a você, em relação à posição que você se encontra na sala de aula, escreva o que está. Então, vocês vão escrever o que fica, a sua frente, atrás, do seu lado esquerdo, do seu lado direito. A tia Milena fez em relação a mim, tá bom? Então, a minha frente fica a porta da sala, atrás de mim fica a janela, do meu lado esquerdo, o quadro, e do meu lado direito ficam vocês, os alunos, tá bom? Tentem lembrar a posição que vocês ficavam lá na sala e o que tinha nessas direções, tá bom? Em relação a vocês. Vamos agora para a página 70. Número 3. Observe a ilustração e responda sim ou não. Então, a gente só ia responder com essas palavras, tá? A letrinha cursiva. A. A criança está longe da porta da sala? Não. B. A professora está perto da porta da sala? Também não. A criança está atrás da professora? Sim. A professora está fora da sala? Não. A professora está ao lado da banca, ao lado das cadeiras? Sim, tá bom? Era só para fazer isso, só escrever sim ou não. Vamos lá para a página 71 agora. Número 4. Marque um X no que existe em sua sala de aula e indique no quadrado ao lado a posição desses objetos em relação a você. Também é resposta pessoal, tá? Tia Milena fez em relação à minha posição. Então, na nossa sala tem a mesa do professor, a cadeira, né? As cadeiras, a lixeira e temos o quadro. Em relação à minha posição, a mesa do professor fica à minha frente, né? As cadeiras e a lixeira ficam à minha direita. E o quadro fica à minha esquerda. Cada um vai fazer o seu em relação à sua posição na sala, tá? E no número 5 nós vamos desenhar e escrever o nome de outros objetos que existem dentro da nossa sala e fora dela, tá? Então, dentro a tia colocou a estante e ao lado de fora nós temos o bebedouro e temos o mural. A tia escreveu com letrinha cursiva e desenhou. Vocês farão o mesmo, tá? Se vocês observaram outras coisas, vocês podem também desenhar e escrever, tá bom? Vamos agora lá para a página 72. No número 6, nós iríamos observar a sala de aula apresentada e desenhar cada objeto a seguir de acordo com as indicações de localização. Então, tá assim, ó. Computador ao lado direito da lousa, que é o quadro que a Milena desenhou lá, ó. O computador. Televisão acima do computador. DVD entre o computador e a televisão. Janela na parede ao lado esquerdo da lousa. Móvel com prateleiras abaixo da janela. Nessa prateleira a gente ia desenhar brinquedos, né? Colocar brinquedos em cima. Na prateleira de baixo, colocar livros. E atrás da banca, né? Das cadeiras dos alunos, colocar gancho para pendurar as bolsas. A tia Milena desenhou aí, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E eu circulei para chamar a atenção do que eu fiz, tá? Mas não é para circular, não. A tia Milena só circulou para vocês notarem o que eu desenhei, tá bom? É isso, meus amores. Vamos agora para a página 73. Nessa atividade do número 7, nós vamos observar a sala de aula e escrever nos quadradinhos a letra D para os objetos que estiverem à direita e letra E para os objetos que estiverem à esquerda de quem estiver sentado na mesa do professor, olhando para as cadeiras dos alunos. Então, estão à direita os pincéis, tintas, lápis de cor, hidrocores, quadro de avisos, exposição de trabalhos e o armário. E estão à esquerda as mochilas, calendário, janela e sol, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Um grande beijo. Até a próxima.